Estamos de volta para o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje o nosso convidado foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também presidiu o tribunal. Foi inclusive o desembargador mais jovem a presidir o tribunal. Depois que se aposentou, intensificou o seu trabalho perante a justiça e também começou a desenvolver ações políticas. Foi candidato a prefeito e a gente vai conhecer um pouco mais desse lado político agora do Ivan Sartori. Ivan, terminado o seu trabalho na justiça, a contribuição para a justiça brasileira, a política, o que o levou para a política, o que foi candidato, quase foi para o segundo turno, candidato a prefeito e agora pré-candidato a deputado federal pelo partido Avante? Rogério, olha, é o que eu penso. Eu acho que as pessoas bem-intencionadas, as pessoas que querem realmente o bem do cidadão e querem fazer alguma coisa para a sociedade, elas têm que pôr seu nome à prova e pôr seu nome à disposição da comunidade. Por quê? Porque se nós não nos mexermos para poder fazer alguma coisa pela sociedade, quem vai entrar lá vão ser os medívocos, vão ser os aproveitadores, vão ser aqueles que realmente pensam em si próprios, como a gente tem visto muito aí, com exceções evidentemente, a gente tem grandes deputados e senadores, mas a gente vê que a grande maioria não tem trazido grandes vantagens, grandes proveitos à nossa comunidade, ao país de modo geral. Então a gente está vendo aí uma política muito difícil e a gente precisa renovar isso. Vamos renovar aqueles que não estão realmente atendendo aos interesses da comunidade, eles têm que realmente serem renovados, outras pessoas têm que ter oportunidade. Aliás, eu sou até contra a reeleição, que isso efetivamente é que vem trazendo esse problema de políticos profissionais que se eternizam lá na Câmara Federal, nas assembleias, nas camas municipais e mesmo no Senado. E o cidadão que quer fazer alguma coisa, tem muita gente de bem, muita gente que trabalha, que produz, não consegue chegar até lá. É difícil, porque a eleição é muito complicada. O sistema eleitoral do país é perverso, é difícil. A gente sabe que quem tem mais pode mais, quem não tem pode menos. Então é complicadíssimo. Muita gente bem-intencionada não consegue chegar ali. E as pessoas também de bem querem saber do seu trabalho, da família e acabam não se aventurando por esse caminho que é perigoso. A política é difícil e é complicada. Como deputado federal, de que maneira o senhor pretende contribuir para a sociedade? Olha, o que eu penso? Eu penso que as nossas ideias, com muita, vamos dizer, com muito tato, com muita perspicácia e possibilidade de diálogo, que nós consigamos ali, com outros deputados, que eu penso numa renovação da Câmara, no modo geral, com exceção daqueles que realmente têm feito muito pelo país, eu penso que com isso a gente consiga efetivamente criar uma sinergia e uma possibilidade de diálogo para o bem do cidadão. E a gente criar um sistema de leis ou então criar um sistema nacional que possa efetivamente oferecer para o cidadão aquilo que ele precisa. Bom, porque leis também, vamos dizer o seguinte, a gente tem lei para tudo, basta aplicar, basta aplicar. Agora, tem algumas, há algumas leis que a gente não pode conceber como a lei de execução penal, por exemplo. A forma como ela é colocada, nós precisamos recuperar aqueles que realmente podem se integrar à sociedade, que erraram, mas não aqueles que são irrecuperáveis. Por exemplo, então a gente tem que pegar esse sistema de segurança, sistema judiciário, sistema de polícia e a gente tem que valorizar isso. Tem que modificar essas estruturas, alterar essa situação e por isso a gente também, a função do deputado é falar pelo povo também. É subir na tribuna, é tentar gritar e dizer o que o povo quer que seja feito efetivamente. E procurar dentro das suas possibilidades. É lógico que nós estamos lá, é mais um em 513. Sim, é complicado, mas nós precisamos começar. Começa um cidadão de bem, mais outro, mais outro. Nós vamos formando uma bancada de cidadão de bem. Quer dizer, se aproximar da política e não se afastar. E se aproximar da política, nós vamos ter que buscar a política e trazer a política para o povo. Porque a política está afastada do povo. O povo não participa das decisões mais importantes do país. O povo está alijado da política. O povo vai lá e não lembra nem que deputado que votou, que senador que votou, que vereador que votou. O interesse tem que ser além da eleição apenas. O povo tem que se interessar e ver que realmente aquilo está trazendo algo de proveitoso. Está trazendo o bem comum para a sociedade. Não isso que a gente está vendo aí, e a gente está vendo inclusive situações de alta corrupção, que nós vimos no governo passado, uma situação complicadíssima. E a gente vê a situação no próprio legislativo, que é muito difícil. Então, é o diálogo, é a flexibilidade, é a possibilidade de argumentar, é a possibilidade de trazer e levar ideias, buscar ideias e levar ideias que possam vir em benefício efetivamente do cidadão. Nesse sentido, valorizar quem trabalha, valorizar a família, valorizar o nosso país, valorizar a nossa economia, ter segurança jurídica, segurança pública. É isso que o cidadão precisa, não o que está acontecendo. Quem trabalha hoje é desprezado e o preso, o bandido, as organizações criminosas estão cada vez mais avançando. O país está adormecido, o Estado está adormecido e eles estão tomando conta do país e isso não vai ter parado. Então, a gente precisa ter gente lá para poder parar isso. Queria ouvir a opinião do senhor sobre alguns temas, que aí a gente pode entender um pouco também o seu modo de ver muitas situações. O caso Daniel Silveira, o deputado que acabou sendo condenado, tendo que usar a tornozeleira pelas suas falas contra ministros do Supremo e a questão do induto dado pelo presidente. Como é que o senhor vê essas duas questões? Olha, veja bem, eu tenho respeito por cada profissional. Eu não posso efetivamente também ser muito veemente em termos de ofender qualquer profissional ou qualquer integrante de poder. Eu respeito os ministros do Supremo, eu respeito porque tive, inclusive, um bom relacionamento na época que eu fui presidente e nos ajudaram, como Toffoli, como Lewandowski. Agora, o que eu vejo com preocupação é que agora o Supremo está saindo, está fora das suas atribuições constitucionais, está fora do rumo. O Supremo tem que voltar a trabalhar como Supremo Tribunal Federal e não como uma espécie de órgão de atividade política. Então, isso tem que ser mudado, tem que ser visto com uma forma. Hoje nós estamos vendo que quem é da esquerda, quem é em um determinado segmento, pode falar o que quiser. Pode chutar a cabeça de Bolsonaro, réplica da cabeça do Bolsonaro, pode ameaçar o Bolsonaro de morte, pode ameaçar todo o resto e qualquer pessoa de morte, inclusive falar mal do Supremo. Agora, quem é do outro segmento, que é um pessoal mais conservador, não pode falar. Então, a gente tem exemplos aí, como o Alan dos Santos, a gente tem o exemplo do próprio deputado Daniel Silveira, a gente tem agora mais um jornalista preso, não estou me recordando o nome dele, não sei se você está lembrando aí, que está preso, não se sabe qual o processo que ele... O Estaque. Não, o Estaque, eu ia falar o Estaque, até que sofreu todos os problemas, mas tem um outro que agora se encontra preso, depois nós vamos lembrar o nome dele, que é importante a gente falar o nome dele. Então, enfim, a gente não pode falar. Você vai falar que precisa auditar a urna? Precisa auditar a urna, a urna tem que ser auditada, lógico. Ninguém está contra a urna eletrônica, ninguém está contra o sistema eleitoral eletrônico. Isso é ótimo, mas nós temos que aperfeiçoar. Vamos discutir, não se pode falar nada, é proibido falar. Hoje nós temos na Constituição consagrada, artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º, a livre manifestação do pensamento. A gente pode falar o que quiser, se eu quiser falar sobre o AI-5, se eu quiser falar sobre comunismo, qualquer ideologia, eu respeito todas as ideologias, desde que posso não concordar, mas posso falar. O que não se pode é partir para a ação negativa e querer destruir instituições, o Estado, é diferente. O senhor acha que está tendo um cerceamento ou não da liberdade de expressão? Estamos cerceados da liberdade de expressão, nós estamos vivendo uma ditadura nesse ponto. E o homem que não tem liberdade para manifestar seu pensamento é um homem que não tem direitos. Isso vai contra, inclusive, os próprios tratados internacionais. É princípio elementar e nós estamos vendo que isso não está acontecendo. Sob qualquer pretexto, pretexto de fake news, qualquer que seja o pretexto, aquele que abusa do seu direito de manifestação, ele tem que responder penalmente, civilmente, pelos processos, pelo sistema processual que está aí, que existe. Crime contra a honra, indenização. Agora, você prender o cidadão porque disse determinada coisa? Isso não existe. O crime de opinião não existe. Nós vimos isso agora, que o Alan Garcia não foi aceito a extradição dele lá nos Estados Unidos, porque lá não existe crime de opinião. É aquela história que atribui ao Voltaire. Eu posso não concordar com uma palavra do que você fala, mas defendo até a minha última gota de sangue o direito de você dizer, de você falar. Eu respeito todas as ideologias, respeito todos os pensamentos, mas a gente não pode efetivamente respeitar aquele que faz por deturpar o país, por derrubar o país, por poder efetivamente derrubar as instituições. Mas isso concretamente e não numa manifestação pura de pensamento. E como chegar nesse limite? Manifestação de pensamento é livre. Simplesmente não existe censura. Não tem censura. É o artigo 220, inclusive, da Constituição. Artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º. Não há censura nesse país. Nem Supremo, ninguém pode censurar cidadão nenhum. Desde que ele não esteja praticando um crime, que eu digo em ação, depondo, vamos dizer assim, concretamente montando uma milícia, ou montando alguma estrutura para poder derrubar alguma instituição governamental, se ele não está fazendo, ele está só falando, ele pode falar o que ele quiser. Agora, se ele ofender alguém, se ele desrespeitar alguém, tem os mecanismos próprios aí para ele responder penal e civilmente. O senhor acha que essas falas, por exemplo, do presidente atualmente, dizendo assim que talvez não aceite o resultado das eleições, ou que ele não acredita na questão das urnas ou dos resultados. Como é que o senhor vê essa questão? dita por um presidente com relação às instituições? Olha, eu vejo com preocupação o seguinte, você não poder discutir o sistema eleitoral, você não poder aperfeiçoar, discutir, aperfeiçoamento do sistema eleitoral, é muito preocupante. E é com isso que o presidente está preocupado. É com esse problema que o presidente está preocupado. A gente está vendo que o Judiciário Superior Supremo é realmente estar em uma posição realmente contrária ao presidente. Isso é inegável. As inúmeras intervenções no Executivo, as situações de perseguição por crime de opinião, inclusive perseguição seletiva, pessoal só de um lado, isso traz uma preocupação, porque é justamente esse mesmo Poder Judiciário Superior que vai presidir as eleições. Então, eu acho que a preocupação do presidente é razoável. É uma preocupação que pode ter fundamento. Lógico, ninguém está aqui duvidando da honorabilidade de ninguém, de nenhum ministro, até conheço os ministros do Supremo. Mas a gente fica preocupado quando não se admite à discussão do aperfeiçoamento desse sistema. O senhor acha que a discussão é saudável com relação a isso? É, lógico que a discussão é saudável. Eu acho que discussão acerca de um processo, que é o principal direito do cidadão, é o direito de voto. Isso é a cidadania, isso é o principal. Se a gente tem isso, se isso puder ser comprometido, ou vier a ser comprometido, seja por uma invasão de um hacker, seja por uma intervenção de alguém de fora, seja o que for, a gente tem que ficar preocupado. Então é com isso que o presidente está preocupado. Porque esse sistema tem que ser totalmente transparente. Não pode ter sala secreta, não pode ter um sistema que não possa ser auditado. Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração, com todo o respeito, inclusive aos próprios ministros do Supremo. A gente tem que dialogar. Agora, por exemplo, eu fiquei frustrado com o discurso do ministro Fachin, quando ele disse que é comandante das Forças Desarmadas, desprezou o Exército. Olha, o Exército está querendo ajudar. Ele foi chamado pelo outro presidente, pelo anterior presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Exército tem uma unidade ali que é a unidade de excelência em termos de defesa digital, do sistema digital, de proteção do sistema digital. E o Exército pode ajudar muito. Agora, você, o ministro do Supremo, que tem que trazer tranquilidade, segurança, é o último guardião da nossa democracia, seguir o último guardião da democracia, profere um discurso desse, proclama um discurso desse explosivo, colocando mais lenha na fogueira, a gente fica muito preocupado. Muito preocupado. O senhor foi cotado, o seu nome foi lembrado, para assumir o Ministério da Justiça, quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o cargo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Sérgio Moro. Ele tornou-se um herói nacional, com o seu trabalho na Justiça, depois foi, deixou, foi para a Justiça hoje. Ele tem alguma dificuldade, né, do seu dia a dia. Tentou se viabilizar como candidato, acabou hoje não é candidato até o momento. Como é que o senhor vê? O senhor acha que ele errou em ter deixado o seu trabalho para ir na política, para ser ministro? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que todo cidadão tem o direito de optar por situações e alternativas que são apresentadas na sua vida para poder crescer. O ministro Sérgio Moro, antes juiz federal, que presidiu a Lava Jato, para mim era um herói. Um homem que fez um trabalho maravilhoso, magnífico, foi um homem corajosíssimo, um homem de grande coragem. Mas ele acabou se perdendo com essa questão de sair do judiciário. Acabou indo para o Ministério da Justiça e da Segurança, ali ele não fez absolutamente nada. Na época do Covid, por exemplo, quando a gente esperava que o ministro da Justiça se posicionasse em relação a todas aquelas questões de perseguir o cidadão que estava trabalhando, ele foi completamente omisso. E depois ele vem e sai do Ministério daquela forma, como um traidor. A gente pode dizer que ele foi um traidor, porque toda a confiança que lhe foi depositada, que nele foi depositada, ele acabou jogando fora. ele poderia até desvergir do presidente, ele poderia sair, lógico, era um direito dele, mas não daquela forma. Eu acho que o principal que a gente deve ter é a gratidão. Deu uma chance enorme para ele, porque ele era um dos membros principais do governo. E aí, o que ele faz? Joga tudo isso fora, chama a imprensa e de surpresa sai jogando todo tipo de lama para todos os lados. No momento que o país estava numa situação difícil, enfrentando o Covid, ele foi, sinceramente, ali para ele, foi uma decepção muito grande. E depois só foi decrescendo perante a opinião pública, quando começa a ter aí uma rompança de estrelismo, como se fosse o último salvador da pátria, aí vai para um partido, consome o que tem que consumir ali do partido, recebe altas verbas, chama muita gente para poder segui-lo naquele partido, daqui a pouco ele abandona aquele partido, vai para um outro partido, quer ser o presidente daquele partido, chegando agora quando tem políticos antigos naquele partido, então ele acabou se perdendo completamente. E é lamentável, porque o Moro, o que ele fez na Lava Jato e se ele tivesse realmente uma assessoria, vamos dizer assim, tivesse seguido uma assessoria adequada política, ele hoje poderia ter sido ministro supremo, poderia ser ministro supremo, poderia ser o vice do Bolsonaro, poderia ser até um candidato forte à presidência. Faltou essa habilidade do presidente. Faltou essa habilidade, é o egocentrismo, é aquela história de você se achar estrela, subiu a cabeça e ele infelizmente se perdeu. Lógico, evidente que eu, ele é um homem sério, um homem honesto, um homem que tem cultura, mas na política não deu certo, não deu certo, absolutamente não deu, não é para isso que ele foi talhado. Ivan Sartori, fiquei feliz em recebê-lo aqui, somente um magistrado, com a forma, como o senhor fala, de todos os assuntos, eu acho que a escolha da política é um bom caminho, porque a política é a arte da fala, o próprio palavra parlamenta tem uma origem em parlar, em falar, então eu acho que esse é um caminho, então eu desejo boa sorte nessa sua empreitada, uma alegria recebê-lo aqui, a convite do JJ, da Faculdade de Direito, e poder falar com a população de Tupã e da região sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória de vida, dedicação ao magistrado e agora, começando uma nova ação, colocando o seu nome à disposição da população, deixo um espaço para uma mensagem à população de Tupã e da região que o acompanha e teve o prazer de conhecê-lo agora. Olha, Rogério, eu quero agradecer essa oportunidade aqui da Câmara de Tupã, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar você pelo trabalho que vem fazendo, que a gente já acompanhou, já vem sabendo, pela forma como você me entrevistou, a gente vê que é um profissional de gabarito, cumprimentar todos os nossos cidadãos aqui de Tupã e agradecer pela acolhida que eu te recebi aqui, nesta cidade maravilhosa, muito agradável e próspera. e dizer que a gente tem que lutar, lutar para que a democracia seja realmente firmada, seja realmente concretizada, porque o país vem vivendo passagens turbulentas com governos passados e agora nessa situação que a gente se encontra com a mordaça do judiciário. Então, a gente precisa pensar bem em quem a gente vai colocar lá no nosso parlamento e dizer que nós estamos à disposição do povo brasileiro e do povo de São Paulo para poder auxiliar no que for possível, seja onde for. Estive no judiciário e pude fazer o que eu pude fazer pelo cidadão, pelo jurisdicionado, fiz o máximo que eu pude e agora o povo também está aqui, o nosso povo paulista também está aqui, estou aqui à disposição me colocando para qualquer eventualidade, qualquer convocação que me faça. Então, agradeço a todos e cumprimento a todos. Quero agradecer a sua vinda aqui, lhe desejar boa sorte nessa nova etapa da sua vida e convidá-lo, eu já fiz esse convite a vários pré-candidatos na eleição anterior e eles voltaram aqui, eleitos ou não, falaram sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, vários nomes nós recebemos, então fica o convite para que você volte para a região, gostou muito da região, venha a Tupan, fale um pouco sobre a experiência, se eleito, volte aqui para falar dos projetos, como pretende trabalhar nos próximos quatro anos, boa sorte e se você quer de uma cidade como Santos, uma cidade, nosso rei do futebol e um lugar tão bonito que leve também esse orgulho para o parlamento caso seja eleito. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério, agradeço a todos. Muito obrigado e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje recebemos Ivan Sartor, ele que foi desembargador e também presidente do tribunal e que agora é pré-candidato a deputado federal, está visitando a região, fazendo palestra, vê a convite da Faculdade de Direito, de alguns amigos do seu partido do Avante, está acompanhado do professor JJ, nosso amigo, secretário municipal, diretor do curso de Direito da Faculdade da Alta Paulista, uma tradicional faculdade da nossa cidade, e você de casa pôde entender um pouco mais do seu trabalho, da sua história e saber das suas ideias e propostas. Então nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia e até um próximo programa. Música 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 Música